Eu sempre vou estar pronta pra correr o risco de me apaixonar E encontrar um novo amor e quando isso acontecer eu não me jogue agora, vou me entregar Vou tentar ser feliz novamente, eu não vou pra deixar ninguém me amar Eu vou me cuidar, eu vou me amar Eu vou curtir meu amor, apagar minha dor, solidão nunca mais Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou curtir meu amor, apagar minha dor, solidão nunca mais Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu sempre vou estar pronta pra correr o risco de me apaixonar E encontrar um novo amor e quando isso acontecer eu não me jogue agora, vou me entregar Vou tentar ser feliz novamente, eu não vou pra deixar ninguém me enganar Eu vou curtir meu amor, apagar minha dor, solidão nunca mais Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou curtir meu amor, eu vou curtir meu amor, apagar minha dor, solidão nunca mais Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Você conhece mais, conhece mais Você ficou muito doido que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu sou uma roupa pra você, eu não tenho tanto sem querer Eu sou uma roupa pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Eu vou viver a vida do jeito que Deus quer, você a sua mulher e pra sempre eu vou te amar Vem de semana meu amor, chegou não dá pra esquecer amor Você me chamou, eu vou cantar pra você Você disse que me ama, me ama com prazer Você disse que me ama, me ama pra valer Vem de semana meu amor, eu vou Vem de semana meu amor, eu tô Eu tô metida no meio do rupô Eu tô metida nessa multidão amor Eu tô metida no meio do rupô Eu tô metida nessa multidão amor Eu canto pra você Eu canto com prazer Eu canto pra você Eu canto com prazer Vem de semana meu amor, eu vou Vem de semana meu amor, eu tô Eu tô metida no meio do rupô Eu tô metida nessa multidão amor Eu tô metida no meio do rupô Eu tô metida nessa multidão amor Eu canto pra você Eu canto com prazer Eu canto pra você Eu canto com prazer Eu canto com prazer Eu canto com prazer Essa menina é muito louca Eu canto com prazer 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 Vai descendo até o chão Vai mexendo Eu canto com prazer 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 E eu vou ter que falar, eu vou ter que falar, a força do amor vai me provocar, o meu coração está perdido, cheio de amor pra dar, vai, 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 deixa o nosso amor rolar. Me dá uma chance, deixa eu parar de sonhar, eu me apaixonei sem perceber, não quero te perder, deixa o nosso amor acontecer, vou viver só pra você. Deixa o nosso amor nacer, deixa acontecer, deixa o nosso amor nacer, deixa acontecer. E eu vou ter que falar, a força do amor vai me provocar, o meu coração está perdido, Cheio de amor pra dar, vai, 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 deixa o nosso amor rolar. Me dá uma chance, deixa eu parar de sonhar, eu me apaixonei sem perceber, não quero te perder. Deixa o nosso amor nacer, deixa acontecer. 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 O meu amor foi embora e eu fiquei chorando Sozinha antes de ilusão Ter medo do meu coração de decepção Vai um pouco pra você pensar E também pra você acreditar Não me deixe só aqui sem poder sair Por favor não leva a nome não Para atrás do meu coração Não me deixe aqui sozinha nessa multidão Outra vez já estou aqui sozinha Sera linda estou apaixonada Deixa eu beber, deixa eu chorar Deixa eu desabafar Deixa o meu coração falar Bota o choque aqui na minha vez Deixa eu beber, deixa eu cair Deixa eu viver essa transmissão O meu coração deixa eu desiludir Bota o choque aqui na minha vez Deixa eu beber, deixa eu cair Deixa eu viver essa transmissão O meu coração deixa eu desiludir O meu amor foi embora e eu fiquei chorando Sozinha na desiludir Sozinha na desilusão Querido meu coração de decepção Vai um pouco pra você pensar E também pra você acreditar Não me deixe só aqui sem poder sair Por favor, não me abandone não Maldade o meu coração Não me deixe aqui sozinha nessa multidão Outra vez já estou aqui sozinha Perdida estou apaixonada Deixa eu beber, deixa eu chorar Deixa eu desabafar Deixa o meu coração falar Bota o choque aqui na minha vez Deixa eu beber, deixa eu cair Deixa eu viver essa transmissão O meu coração deixa eu desiludir Bota o choque aqui na minha vez Deixa eu beber, deixa eu cair Deixa eu viver essa decepção O meu coração deixa eu desiludir Bota o choque aqui na minha vez Deixa eu beber, deixa eu cair Deixa eu viver essa decepção O meu coração deixa eu desiludir E assim quer ficar Deixa eu desiludir Eu te encontrei aqui Um rosto eu me apaixonei Só foi tudo ilusão Você seria o meu coração Só foi tudo emoção Só restou pra minha dor Amigo isso não se faz Não me liga nunca mais Se você já não me ama mais Não me liga nunca mais Deixa a minha vida em paz Não precisa mais você voltar Você vem me procurar Deixa a minha vida em paz E as tuas mãos de mim Não me toque nunca mais Não me faça mais sofrer Nunca me procura mais Se você já não me ama mais Não me liga nunca mais Não me liga nunca mais Deixa a minha vida em paz Não precisa mais você voltar Você vem me procurar Deixa a minha vida em paz Tira as tuas mãos de mim Não me toque nunca mais Não me faça mais sofrer Nunca me procurar mais Tira as tuas mãos de mim Não me toque nunca mais Não me faça mais sofrer Nunca me procurar mais Nunca me procurar mais Ai, 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 vem me amar Vem, 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 vem lá vou me pegar Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, dá vontade de pegar Você é muito carente, mas é muito sensual Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, dá vontade de pegar Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Não deixa esse homem sair, não deixa esse homem fugir Ele é muito gostoso e também é sensual Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, dá vontade de pegar Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Você é muito carente, mas é muito sensual Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, dá vontade de pegar Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Não deixa esse homem sair, não deixa esse homem fugir Ele é muito gostoso e também é sensual Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, dá vontade de pegar Ai, 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 vem me amar Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Você é muito gostoso, faz a gente passar mal Vai fazendo lê, 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 bota a mão nas cadeiras Vai fazendo lê, 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 vai descer até embaixo Vai fazendo lê, 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 vai descer, barroquinha vai descer Vai fazer lê, 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 lê Lê, 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 vai fazendo lê, 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 lê Maluquinha, bonitinha, tua é o meu bem querer Tu vai descer, barroquinha vai descer Tu vai descer, vai fazendo lê 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 Tu vai descer, maluquinha, vai descer Tu vai descer, vai fazendo lê 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 Pega na cintura dele, vai fazendo lê 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 Bota a mão na cadeira, vai fazendo lê 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 Vai descer na pé e embaixo, vai fazendo lê 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 Tu vai descer, maluquinha, vai descer Tu vai descer, vai fazendo lê 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 Tu vai descer, maluquinha, vai descer Tu vai fazer bai, bai fazendo lelê Bai fazendo lelê Bai fazendo lelê Bai fazendo lelê Música Esse é o maior sucesso de Dona Maria Tá comendo de mim Música Cadê você? Meu amor que fui ali Não me contou Por favor O que aconteceu? Mas quando você voltar Você vai se assustar Não adianta me enganar Eu aqui vou estar Por favor Meu amor O que aconteceu? Não adianta me enganar Você tá verá com o filho Não me deixa aqui Sem saber de você Não adianta me enganar Você merece um cartil Você tá escondendo de mim Porque você sempre age assim Eu não sou seu riqueiro Eu não sou seu riqueiro Tá comendo Você tá escondendo de mim Porque você sempre age assim Eu não sou seu riqueiro Tá comendo Eu não sou seu riqueiro Você tá comendo Você tá escondendo de mim Você tá escondendo de mim Porque você sempre age assim Porque você sempre age assim Eu não sou seu riqueiro Tá comendo Tá comendo Pelo amor Pelo amor de Deus Pelo nosso grande amor O que foi que você tem? Você me abandonou Eu fiquei desesperada De saudade de você Quando você me deixou O meu mundo desamou O que foi que você tem? Você desapareceu Com uma briga de amor Meu coração acelerou Eu estou louca De saudade de você Hoje eu vou deixar na mão Vou esquecer o que passou Vou perdoar o meu amor Vai rolar um show particular Uma farra de motel Vou tomar um banho de champanhe E também um copitel Tudo que eu quero é um pouquinho de carinho E a sua atenção Volta meu amor Me chama que eu vou Tudo que eu quero é um pouquinho de carinho E a sua atenção Volta meu amor Me chama que eu vou Pelo amor de Deus Pelo nosso grande amor O que foi que você tem? Você me abandonou Eu fiquei desesperada De saudade de você Quando você me deixou O meu mundo desamou O que foi que você tem? Você desapareceu Com uma briga de amor Meu coração acelerou Eu estou louca De saudade de você Hoje eu vou deixar na mão Vou esquecer o que passou Volta no ar o meu amor Vai rolar um show particular Uma farra de motel Vou tomar um banho de champanhe E também um copitel Tudo que eu quero é um pouquinho de carinho E a sua atenção Volta meu amor Me chama que eu vou Tudo que eu quero é um pouquinho de carinho E a sua atenção Volta meu amor Me chama que eu vou Eu sou louca e pia Eu vim da roça Eu nasci pra trabalhar Eu sou guerreira Eu vim ao mundo Ninguém vai me derrotar Quando o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar Quando o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar Quase morri várias vezes Mas comigo Deus está Eu adoeci Mas ninguém me parou Desceram pra mim E tudo acabou Mensagem negativa Ela vem do Senhor As últimas palavras Ela vem do Senhor Jesus Ela não vem de médicos E nem de juízes O meu acusento Quem vai estudar é Jesus Eu não aceito Eu não aceito Uma derrota E também não me desespero Eu deixo tudo em tua graça Não, não, eu confio no Senhor Eu cansei de chorar Agora eu vou cantar Quando o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar Quando o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar Eu sou caipira Eu vim da roça Eu nasci pra trabalhar Eu sou guerreira Eu vim ao mundo Ninguém vai me derrotar Mas o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar Quando o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar Quase morri várias vezes Mas comigo Deus está Eu adoeci Mas ninguém me parou Disseram pra mim Que tudo acabou Mas faz negativa Ela não vem do Senhor As últimas palavras Ela vem do Senhor Jesus Ela não vem do médico E nem do juiz O meu aposentador Vai me dar é Jesus Eu não aceito as erradas E também não me desespero Eu deixo tudo em tuas mãos Eu confio com o Senhor Eu cansei de chorar Agora eu vou cantar Quando o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar Quando o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar Quando o menino se espera Eu chego lá Na minha vida Eu tenho luz pra me salvar 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 Você foi embora, levou com você o meu coração Sufocou meu peito e me deixou sozinha na desigual Você não tem coração Você foi embora, desapareceu Ficou com minha vida e com meu sentimento Você não sabe o que é o amor Agora eu tô em outro tempo e te esqueceu Você apareceu pedindo pra voltar Dizeram que me amam e que não me esqueceu Dizeram que o amor da sua vida sou eu Vem chorando pedindo perdão Pedindo pra voltar Não adianta chorar pedindo pra voltar Pedindo pra me amar Você não sabe o que é o amor Não adianta chorar pedindo pra voltar Pedindo pra me amar Você não sabe o que é o amor Você foi embora, levou com você o meu coração Sufocou meu peito e me deixou sozinha na desigual Você não tem coração Você não tem coração Você foi embora, desapareceu Ficou com minha vida e com meu sentimento Você não sabe o que é o amor Você não sabe o que é o amor Não adianta chorar Não adianta chorar pedindo pra voltar Você não sabe o que é o amor 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 Ontem à noite eu tive um sonho Sonhei com você Sonhei que você me amava E também me abraçava Me pedindo pra voltar Logo eu me acordei E sozinha, sem ninguém Ali eu me afavorei Chorei, chorei de saudade De saudade de você Me deixa te esquecer Tá, tá doendo no meu peito Tá doendo de saudade Tá difícil te esquecer Deus, tira do meu peito Tira toda essa dor Que me faça este favor Deus, tira do meu peito Tira toda essa dor E me faça este favor Ontem à noite eu tive um sonho Sonhei com você Sonhei que você me amava E também me abraçava Me pedindo pra voltar Logo eu me acordei E sozinha, sem ninguém E ali eu me afavorei Chorei, chorei de saudade De saudade de você Me deixa te esquecer Tá, tá doendo no meu peito Tá doendo de saudade Tá, tá doendo no meu peito Tá, tá doendo no meu peito Tira toda essa dor Tira toda essa dor E me faça este favor Deus, tira do meu peito Tira toda essa dor E me faça este favor Tira toda essa dor 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 Obrigado.